Olá, meninas! Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu trago para todas vocês cinco peças para nós usarmos no outono e arrasarmos. Ficou curiosa? Vem comigo descobrir! Me chamo Márcia Diniz, sou consultora de imagem, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, um canal que traz dicas e truques para nós mulheres 40, 50, 60, 70 e muito mais andarmos sempre bem vestidas e comprarmos as roupas certas de acordo com o formato do nosso corpo. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, querida! Se no final você gostar do vídeo, se inscreva e deixe o seu joinha. Bom, meninas, o nosso querido verão já se foi e o outono já está aí dando o ar da graça. Vamos lá, então, no nosso armário, tirar as nossas calças, os nossos cardigans, os nossos tricôs, nossas calças. Com certeza, todas nós já estamos ansiosas em montar os nossos looks para o outono e inverno. Então, hoje, eu trouxe para vocês algumas peças para vocês se inspirarem e para facilitar na hora de montar os looks. E, claro, há cinco peças que, com certeza, vão deixar a gente estilosa para arrasarmos no outono. Vamos a eles, então? A primeira peça que eu quero falar com vocês é o vestido de manga longa. Ele fica perfeito, meninas! Você pode usá-los com botas de cano curto, botas de cano mais longo ou com tênis, sapatilhas e até um escarpão. Este look dá para a gente usar durante o dia e durante a noite. E, claro, o que é o vestido de manga longa. O cardigan é aquela peça que a gente precisa ter no armário porque ele salva qualquer look. O modelo alongado agora está super em alta e, claro, traz para a gente aquele ar moderno na nossa produção. Aproveita, então, meninas. Se você já tem, põe para usar. Se você não tem, adquire um. Uma peça importante que você vai usar muito no outono e inverno. Se você já tem, põe para usar. A segunda peça, meninas, é uma blusa com a manga flare, que é aquela manga que abre aqui, fica mais larga, mais solta. Ela é super despojada. Ela deixa a gente com um ar mais jubial, sim. E é ótima para aqueles dias menos frios. Deixa a gente com uma carinha mais alegre. Ele é um look confortado, despojado. Se você já tem ou querem adquirir uma blusa com uma manga flare, aproveitem a dica. Música Outra peça que, com certeza, você deve ter aí no armário, porque ela é uma peça atemporal, não sai de moda. Todas as estações a gente pode usá-la. E fundamental na hora de montar os nossos looks, é a camisa branca. Ela é perfeita para montar aquele look mais casual, assim como para você montar um look mais sofisticado e elegante. Você pode usá-la sozinha, com uma calça jeans, com uma calça social, por cima de uma legging. Ou também, colocá-la por baixo de um cardigan, de um colete alongado e no inverno jogar ali um casaco ou um tricô. Meninas, uma peça que não pode faltar agora para estas estações. Música Outra peça super interessante que a gente pode usar agora no outono é o macacão midi ou o macacão pantacour. No modelo mais básico, aquele modelo mais descontraído, dependendo do seu estilo, Ele, com certeza, vai trazer para você um look mais arrumado, para você sair à noite, num evento, num jantar, assim como um look mais casual, mais despojado, para a gente sair durante o dia. Ele veio para ficar, meninas, e cada dia mais as mulheres estão sim aderindo a esta modelagem. Eu adoro, já tenho dois. Ele é perfeito, meninas, para aqueles dias mais amenos, mais fresquinhos, né, que a estação do outono nos traz. E se o conforto é a palavra da vez, então, com certeza, um bom tênis e acessórios não pode faltar nesta produção. Os diferentes modelos que nós encontramos, meninas, no mercado, eles atendem, sim, as meninas mais despojadas, assim como as meninas mais sofisticadas. Um look, meninas, que você vai usar em diversas ocasiões. Bom, meninas, viram como somente cinco peças dá para você passar o outono, bonita, estilosa e muito bem arrumada? Além de confortável, é claro. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe hoje para vocês. Estou preparando vídeos ótimos para vocês aguardem as próximas publicações. Se você gostou do vídeo de hoje, aprendeu alguma coisa comigo, deixe o seu like, compartilhe com aquela amiga que ainda não conhece o nosso canal, para juntas alcançarmos, até o final do ano, as 500 mil inscritas. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo novamente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo.